Evolux! Foi! Muito bem! Chegamos ao final deste programa, gente! Eu vou até ir pra frente pra poder falar melhor com você. Eu quero aproveitar e desejar pra você um Feliz Natal, de verdade. Obrigado a você que ficou com a gente durante todo esse ano de 2018. A gente vai seguir ainda aqui, você tá tendo a apresentação do Ederson em alguns momentos. E nesse programa especial eu tô aqui com você hoje e amanhã no dia 25 também. Mas eu quero que você coloque em prática o verdadeiro espírito de Natal, que é o nascimento de Jesus. E aí que você possa fazer dessa data um momento diferente pra você. Você tá chateado com alguém da sua família? Liga pra ele, vai. Pé de desculpa. Diz que ama. Aproveita hoje pra depois não se arrepender, tá bom? Esse é o momento da gente repensar pra começar 2019 com o pé direito. E se 2018 não foi um ano bom pra você, não se desespere não. Tenho certeza que 2019 será. Nós temos mais essa chance porque Deus dá essa chance pra gente todos os dias quando a gente acorda. Fechado? Antes de ir embora, não se esqueça de uma coisa. O mundo muda com o seu exemplo e não com a sua opinião. Um abraço, Feliz Natal. Tchau, gente! Vamos, foi no Balanço Geral! Balanço Geral. Oferecimento, doutor exame. Saúde para quem não tem plano de saúde. Top, utilidades e presentes. Onde tudo o que você precisa tem. Integra cursos. Odontologia com excelência. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.